Você postou alguma coisa na internet e alguém colocou lá uma opinião gigante discordando de você e você não sabe como responder? Aqui é a Nathana Lacerda, eu sou assessora de imprensa especializada no mercado de negócios digitais. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode criar uma resposta neutra que diminui o conflito e ainda por cima pode trazer esse hater pra você e proteger a sua reputação. Vem comigo! Quando uma pessoa está construindo a sua audiência e muito mais, quando ela já tem uma audiência incrível, os grupos de haters se levantam. Sempre, sempre vai ter alguém que discorda do seu trabalho, da forma como você vive, como você existe, sempre vai ter um hater atrás de você. Mas existem alguns tipos de opiniões que a gente tem que respeitar. Alguns tipos de conteúdos que eles postam que não merecem uma discussão aprofundada sobre o assunto, mas é importante que você diga que você está ali ouvindo esse cara. Assim, você pode se mostrar como uma pessoa madura que está pronta para ouvir uma crítica ou entender que, sim, existem pessoas que pensam diferente de você. Então, eu vou te dar um exemplo de uma resposta que você pode criar muito simples que acaba com qualquer discussão em qualquer momento. Quer ver? Então, você postou um conteúdo e alguém está lá dando uma opinião diferente. Um exemplo. Você está ensinando uma nova forma de vender um produto ou um serviço na internet ou uma nova forma de se exercitar. E alguém vai lá e coloca Ah, mas isso não funciona, não existem comprovações, eu não acredito nisso, comigo foi muito diferente, eu precisei me esforçar muito mais para vender, eu precisei me esforçar muito mais para emagrecer, ou eu estudei uma vida inteira para fazer isso, não é tão fácil assim? Você simplesmente pode responder o seguinte Oi, fulano Ok, nós pensamos diferente, mas eu respeito a sua opinião Obrigada por compartilhar Fim Quando você se coloca dessa forma, você não está tentando convencer o cara a pensar como você porque ele não quer ser convencido, certo? Ele só quer expor a opinião dele e você tem que respeitar essa opinião E você também não está arrumando uma briga E você não está ignorando o cara, deletando o comentário que de repente nem precisaria ser deletado se não for uma coisa ofensiva. Então, sempre faça isso. Essa resposta, em casos de conflito, ela funciona muito porque ela é muito neutra e você, como formador de opinião, como uma pessoa pública, tem que aprender a respeitar que uma hora ou outra vai surgir alguém pensando diferente e você pode sim responder essa pessoa e respeitar que ela pensa X e você pensa Y e está tudo bem, ok? Então, sempre respeite os comentários das pessoas, desde que eles também sejam respeitosos É só uma pessoa com uma opinião diferente O que você não pode nunca fazer é entrar para a briga Então, alguém foi lá, discordou de você Aí você posta um texto gigante falando Não, você está errado, mil coisas, entendeu? Porque isso vai gerar uma briga, um conflito que às vezes essa pessoa estava querendo só isso mesmo estava querendo te expor Então, você não precisa se expor mas você pode mostrar que você respeita que existem opiniões diferentes da sua e que você pensa do seu jeito e acabou Essa foi a minha dica de hoje Eu escrevi um e-book chamado Você na mídia, o poder da imprensa a seu favor Onde eu falo tudo sobre assessoria de imprensa sobre como você pode contratar uma empresa quanto custa, como é que você escolhe seu fornecedor como é que você tem resultados incríveis de mídia Ele é gratuito Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você fazer o download Para ficar sabendo sobre cada novo vídeo que eu postar assine o meu canal do YouTube Um beijo e até a próxima